Olá pessoal, eu sou a Milena e vou apresentar o trabalho intitulado Crescimento Relativo e Maturidade Sexual Morfológica de Hepatopo de Bundos em São Paulo, Brasil. O caranguejo-baú Hepatopo de Bundos é uma espécie importante na estrutura da comunidade de áreas pesqueiras e compõe a fauna acompanhante da pesca de camarões. E embora não possua valor comercial, é um dos decapos mais capturados podendo sofrer com os impactos gerados por essa atividade. Nosso objetivo então foi analisar o crescimento relativo de diferentes estruturas corporais além de estimar a maturidade sexual morfológica de Hepatopo de Bundos na enseada de Ubatuba. As coletas foram realizadas com barco camaroeiro em profundidade de 5 a 15 metros. Em laboratórios os indivíduos foram identificados quanto ao sexo e com o paquímetro digital as seguintes estruturas foram mensuradas. A altura e comprimento dos telípodos, a largura da carapaça, largura do abdômen e comprimento do gonopódio. Para análise dos dados, os grupos demográficos foram divididos entre juvenis e adultos de ambos os sexos. Depois a ancova foi utilizada para testar se as relações entre juvenis e adultos apresentavam diferença significativa. Em seguida, a ANOVA foi aplicada para análise de crescimento relativo, onde é obtido o coeficiente alométrico através de gráficos de regressão. Foram analisados 155 machos e 195 fêmeas. Os machos atingiram tamanhos maiores, mas não houve diferença significativa de tamanho entre os sexos. Em espécies de braquiuros, os machos geralmente são maiores, provavelmente porque as fêmeas direcionam o maior investimento para os caracteres sexuais primários e secundários. Todas as relações morfométricas analisadas apresentaram, então, um crescimento alométrico positivo. Nos machos foi observado um maior desvio energético para o desenvolvimento do quelípodo do que em comparação às demais estruturas, principalmente na fase adulta. A taxa de crescimento do monopódio foi mais acentuada nos machos juvenis, assim como o abdômen nas fêmeas juvenis, evidenciando a energia direcionada para essas estruturas no período em que antecede a maturidade sexual morfológica. A relação que melhor explicou a diferença de crescimento entre juvenis e adultos foi a do gonopódio e do abdômen nas fêmeas, mas houve sobreposição dos dados e um teste de LC50 foi aplicado. Para a mesma região do presente estudo, tamanhos menores do que a população avaliada já foram registrados. Essa variação entre os tamanhos da maturidade pode estar associada com a intensidade da pesca de arrasto que ocorre na região de Obatuba, pois o tamanho da malha da rede seleciona os indivíduos maiores antes que atinjam a maturidade sexual e possam se reproduzir. Com isso, o tamanho em que a população atinge a maturidade é menor. Isso também pode ser um reflexo da criação da área de proteção marinha e essas ações podem ter levado a uma recuperação do estoque dessas populações e influenciado no tamanho dos indivíduos amostrados. Os resultados mostraram que hepatos pudibundos possuem um crescimento maior na fase juvenil, onde a alocação de energia é destinada ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários para estarem aptos a se tornarem reprodutivos ao atingir a maturidade sexual morfológica. Então, mesmo após adultos, o investimento no crescimento das estruturas corporais continua sendo positivo, mas o desvio de energia é menor para esse objetivo, provavelmente sendo direcionado para o crescimento e desenvolvimento das gônadas. Além disso, destacamos como o padrão de crescimento pode mudar após medidas protetivas implantadas. Aqui estão as referências utilizadas. Gostaria de agradecer a todas as instituições financiadoras do meu trabalho, aos organizadores do evento e a todos que assistiram. Muito obrigada!